Alô você, Maru vivendo no mundo, estamos chegando aqui a Belo Jardim, Belo Jardim, Belo Jardim Pernambuco. Alô você, Maru vivendo no mundo, meu nome é Maru, estamos chegando a Belo Jardim Pernambuco. Mais uma aventura de Maru vivendo no mundo, vamos entrar aqui na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Até lá estou com o buchê. Está com o buchê, de que de vento? Não quero nem saber quem matou o coi. Vamos ver quem matou o coi. Estamos chegando em Belo Jardim, Pernambuco, uma das entradas, né? Eu passei três anos morando aqui em Belo Jardim, eu passei três anos morando aqui em Belo Jardim, isso em 88. Eu saí daqui, no ano de 88, eu saí daqui de Belo Jardim. Aqui foi uma época muito boa na minha vida, né? Então hoje estamos chegando em Belo Jardim, Pernambuco. Alô você, Maru vivendo no mundo. Já saí três anos aqui, morando aqui. Eu saí daqui de 88, faz as contas, vamos lá pra cá. Mais 30 anos. Entendeu? Ó, antes. Mais de 30 anos. É. Mais de 30 anos, pê. Saí daqui. Estudei aqui na Escola Técnica Federal de Belo Jardim. Temos também no canal Maru Bebidas Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Maru Bebidas Brasil. Aqui tá fechadas as coisas porque hoje é um feriadão aqui, nacional. Aí nós estamos aqui passando na cidade, feriadão nacional. Na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Participe do canal, Maru. Vivendo no mundo. Vamos dar uma voltinha por aqui. Na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Maru, vivendo no mundo. Alô você. Eu e meu amigo Ronaldo. Ronaldo, ae. Ae, meu patrão. Boa sorte, ae. Dá um joinha aí no canal do nosso amigo aí, Ricardo. Pra ajudar aí, compartilhar. Pra que ele possa gravar mais cidade, mais cidade. Uma feirinha aqui. Local de uma feirinha aqui na cidade. Você que mora em outros estados e quer rever sua terra. Maru, vivendo no mundo. Estamos na querida Belo Jardim. Levando as belezas do Brasil e do mundo pra você que tá em casa. Pra você ver como o nosso Brasil é grande. Aqui ainda é o Agresti de Pernambuco. Agresti de Pernambuco. Belo Jardim. Agresti de Pernambuco. Belo Jardim. É um belo. E é jardim. E é jardim. Você que vive em São Paulo, vive no Rio, vive em outros estados, né? Quer rever sua terrinha? É só entrar no canal Maru, vivendo no mundo. Maru, vivendo no mundo. Falou você, Maru, vivendo no mundo. Estamos na cidade de Belo Jardim, Pernambuco. Cidade da Bateria Moura. Bateria Moura. Você da Moura, quiser patrocinar nosso canal, lhe agradeço. Bateria Moura. Aqui é a terra da Moura. Bateria Moura. Ali é uma feirinha, entendeu? Tá o caldo de uma feirinha aqui em Belo Jardim. Nesse bairro aqui, não sei o nome. Tem uma loteria ali, a lotérica. Tem a Cremozinho, a fábrica de Cremozinho ali. Tem a fábrica de Cremozinho ali, Pernambuco. Tem a fábrica de Cremozinho aqui em Belo Jardim. Fábrica de Cremozinho. Barão Queijo. Uma pracinha ali, Ronaldão. Uma pracinha ali. Fino sabor. Fino sabor. Estamos em Belo Jardim, Pernambuco. Fino sabor. Estamos em Belo Jardim, Pernambuco. Compra fácil. Você quer de Cremozinho aqui? Compra fácil. Compre fácil em Belo Jardim. Aqui é a principal entrada agora. Nós iremos agora aí. Está a entrada. Tem uma ponta ali do Rio Ipujuca. Nós vamos passar no Rio Ipujuca novamente, ali embaixo. Rio Ipujuca, que passa a tacar embora. Passa aqui também. Rio Ipujuca. Geralmente as cidades, elas cresciam ao redor dos rios, né? Quebra-mora, Ronaldão. Estamos passando aqui no Rio Ipujuca. Ali é Bateria Moura, do outro lado ali. Ali é a fábrica da Bateria Moura, Ronaldão. Rio Ipujuca aí, hein? Aqui, ó. Ponta do Rio Ipujuca. E ali é Bateria Moura, Ronaldão. Rio Ipujuca vai bater até o mar. Está fechado esse navio. Rio Ipujuca. Tem as fechas da Amarok, a saudade das fechas da Amarok. Fórum. Fórum Municipal. O Belo Jardim. Fórum Municipal. Toca do Matuto. Alô, toca do Matuto. Vamos passar ali perto da Moura. Moura Baterias. Bateria Moura. Olha aí. Moura Bateria em Belo Jardim Pessoal da Moura, dê um alô, alô pessoal da Moura Maru Vivendo no Mundo, Maru Bebidas Brasil Maru Vivendo no Mundo e Maru Bebidas Brasil Estamos aqui, até fronte a Moura Participe do canal, Maru Vivendo no Mundo Estamos aqui, passando na Moura Baterias Ou Bateria Mouras Como se diz, né? Aqui é fabrica as Baterias Moura A maioria dos carros brasileiros, um Nove em cada dez carros, segundo a propaganda delas Tem a Bateria Moura Baterias Moura Moura a Bateria Está sem fábrica a Bateria Está sem fábrica a Bateria Moura Velório Anjo da Guarda aqui Participe dos canais, Maru Vivendo no Mundo Olha lá você Maru Vivendo no Mundo Se inscreva, participe Faça com que os canais cresçam Maru Vivendo no Mundo Aqui é onde tinha a festa das Marocas Era aqui nessa Avenida Pissipó As festas das Marocas Paraíso Participe dos canais Maru Vivendo no Mundo Aqui sempre havia as festas das Marocas Era aqui nessa Avenida Pissipó Maru Vivendo no Mundo Só que há 30 anos atrás Festa das Marocas Alô você Maru Vivendo no Mundo Alô você Maru Vivendo no Mundo Aí hoje é feriadão Eu sei que estava fechado ali Mas hoje é feriado Vamos observando com o banco Cuidado Não tem problema não Feriado aqui na cidade Tudo fechado praticamente Eu já andei muito a pé por aqui Durante 3 anos eu andava a pé Nós iremos agora No sentido da escola Vamos até a porta da escola Agrotecna Federal de Belo Jardim Uma pracinha aqui Olha, dá uma espadinha Patriciço Um abraço Patriciço A fé é importante A fé é importante demais A fé é muito importante Na nossa vida Fé em Deus E confiança nos homens Não fé nos homens A gente tem que ter fé em Deus Confiança nos homens Concorda comigo, Ronaldão? E apoia, Márcio, velho Tu tá aí com sonho, né? Deu pra que eu vejo Eu pego almocego agora Fiquei com um pouco de sono Costumo 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 Mato Coipo, companheiro Costumo Mato Coipo Rapaz, antigamente era Não é mais Vamos por aqui Procurar o caminho Procurar o caminho da escola agrotecna Federal Você vê Só faz Na realidade Uns 20 anos que eu vim aqui Alô você Maru Vivendo no mundo Nosso companheiro Ronaldo tá com sono Tô dormindo Companheiro Que banheiro Tô dormindo No conforto do nosso carro Aqui ó Aqui ó Igreja Estamos passando por trás da igreja Vamos até a prova do colégio Na escola agrotecna Federal Serra no jardim Pernambuco Maru Vivendo no mundo Tem uma foto De uma casa muito bonita ali Você vê que é Você vê que a casa é bonita Ok macho Foi mal companheiro Nada não Obrigado Obrigado companheiro Foi mal Mal não Foi péssimo Foi mal não Foi péssimo Fazer o que Faz parte Ele tava devagar Ele tava bem Tava devagar Tá bom Ele é bem É assim mesmo Toda a pessoa Cogando o carro Senhor companheiro Oi cara Vou dormir um pouquinho Depois que me acorda Dorma companheiro Quer que eu liga o ar-condicionado Liga aí Colégio Águia É isso aqui Colégio Águia Não Não é o Colégio Águia Não Não é o Colégio Águia Não é o Colégio Águia Colégio Águia Isso é quebra-mola Que benzer Te deu O povo tem medo demais É um quebra-mola Em cima do outro Aqui é a avenida principal Andei muito a pé aqui Que eu perdi Andei muito a pé É o Colégio Águia É o Colégio Águia Herê de Belo Jardim Participe do canal Olha que casa de festa bonita Alô você Maru Vivendo no Mundo Participa dos nossos canais Faça com que o canal cresça Caminhando e cantando E seguindo a canção Andei muito a pé por aqui Meu povo Andei muito a pé Ó aqui Chegamos aqui Nas Campos de Belo Jardim Eu participei muito aqui Daqui desse Campos Vim muitas vezes Felizmente Felizmente Me formei Graças a Deus Formei Então aqui Uma das primeiras partes Aqui em Belo Jardim Olha lá você Se inscreva Participe do canal Faça com que o canal cresça Forte abraço do coração Maru Vivendo no Mundo